Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um pãozinho enroladinho de padaria bem fofinho, que leva ainda um glacê, na verdade a gente vai fazer uma ganache falsa branca por cima super cremosa, você vai amar e eu vou te dar várias dicas e sugestões pra você adaptar e fazer esse pão do jeitinho que você quer na sua casa vamos começar fazendo a massa do nosso pão, você pode fazer tanto em uma batedeira com um gancho próprio pra pão ou então em uma bancada sovando mesmo, tá bom? Tanto faz começa colocando 300ml de leite vegetal morno ou então água morna, funciona tanto com leite vegetal quanto com água quando eu faço normalmente pão salgado eu uso água, mas pão doce eu gosto muito, não só da textura mas eu acho que o leite vegetal dá um saborzinho um pouco mais suave assim, mais aveludado pra nossa massa mas também funciona com água, tá? meia xícara de açúcar, você pode usar açúcar refinado, demerara, cristal, tanto faz um sachê de fermento biológico seco instantâneo mistura tudo 60ml de óleo adiciona agora 450g de farinha de trigo uma colherzinha de chá rasa de sal como eu tô acostumada a fazer esse pão com muita frequência, eu vou colocar minha farinha de uma vez mas se você estiver começando, vai adicionando a farinha aos poucos, tá bom? até você sentir o ponto certo da sua massa comece a trabalhar e sovar a sua massa e se precisar, se ela estiver muito grudenta, coloca um pouquinho mais de farinha e o contrário também, se você sentir que a sua massa tá muito dura, coloca um pouquinho a mais de água é natural que tenha algum tipo de oscilação de eu fazer essa receita na minha casa e você fazer na sua casa que cada farinha de trigo pode ter uma... vai se desenvolver de uma forma diferente, né? cada marca é diferente de trigo até a temperatura do ambiente da nossa casa conta então vai adicionando aos poucos e sentindo a sua massa o ponto certo é esse, a gente sova ela não gruda nas mãos, mas ainda tá bem macia faz uma bolinha, coloca em uma tigela que tá untada com um pouquinho de óleo cobre com a toalha e deixa essa massa descansar por uns 45 minutinhos se você tiver muito frio na sua casa, deixa ela descansar por uma hora, tá bom? eu gosto de deixar descansar a massa no meu forno ou no micro-ondas desligados é só pra garantir que não vai bater nenhuma corrente de vento e a massa vai crescer bem bonita passado esse tempo, abre a sua massa em uma superfície com um pouco de farinha de trigo abre com um rolo no formato de um retângulo você pode deixar esse retângulo mais estreito e mais longo ou seja, os seus pãezinhos vão ter mais voltas e vão ser mais gordinhos ou o contrário você pode abrir um retângulo maior, quase como um quadrado, tá bom? e aí você vai ter mais rolinhos, eles vão ficar menores só que eles vão ter menos voltinhas, né? mas você vai ter uma quantidade maior de rolinhos você que decide espalha o recheio da sua preferência eu quis fazer aqui com geleia de mirtilo que eu tinha na minha geladeira coloca a geleia que você quiser se você também quiser colocar uma ganache, algum tipo de chocolate açúcar com canela, fica muito bom mas eu acho que essa combinação de usar alguma geleia fica divina uma geleia de laranja, geleia de framboesa, de morango, de mirtilo um bom demais enrola corta as laterais pra gente poder padronizar cada pãozinho e corta do tamanho que você quiser aqui eu cortei ao meio e ao meio de novo coloca em uma assadeira que já tá untada uma outra dica muito legal é que você pode assar ao invés de uma assadeira em uma assadeira de cupcakes você coloca cada pãozinho dentro de cada nicho fica uma graça também meu forno está pré-aquecido a 180 graus celsius quando a gente assa pão sempre forno baixo pra garantir que esse pão vai assar bem por dentro leva pra assar de 25 a 30 minutinhos eu até vou perceber que ele tá bem douradinho em cima enquanto o pão tá esfriando vamos preparar o nosso creme que a gente vai jogar em cima eu tô com 3 quartos de xícara de castanhas de caju e deixo de molho em água fervendo por 15 minutos passado esse tempo coloca no liquidificador as castanhas de caju sem água do molho uma xícara de água meia xícara de açúcar e meia colherzinha de chá de essência de baunilha bate tudo por 2 minutos até ficar bem, bem, bem lisinho a gente não quer nenhum pedacinho de castanhas você tem duas opções quando você faz essa ganache branca ou você coloca na panela agora que ela vai engrossar e vai reduzir ou você deixa assim como tá se você não quiser levar pra panela pra reduzir, pra enfim, ativar, né? esquentar a castanha de caju que vai engrossar esse creme você pode também adicionar a sua água aos poucos no liquidificador começa colocando bem pouquinho de água e vai batendo vai ficar já numa textura muito cremosa eu gosto de colocar um pouco mais de água e reduzindo a panela eu acho que o rendimento é maior eu consigo ter até mais controle da textura final dessa minha ganache mas é opcional espero que você esteja gostando dessa receita ela tá maravilhosa então se sim, deixa um like compartilha também nas outras redes sociais se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pergunta qual que é a sua geleia? a geleia preferida o sabor de geleia preferida eu já tive momentos que eu era louca por geleia de morango e agora tô no momento louca por geleia de laranja gente, geleia de laranja a coisa mais viciante do mundo e você? comenta aqui pra mim quero saber espalha essa cobertura em cima do nosso pãozinho e aí e aí Faz lambuzir todos os seus dedos Me diz depois o que você achou Eu te vejo numa próxima Tchau